Salve, salve meu povo! Promessa é dívida. Hoje desafio do tênis de mesa aqui na Cruzeiro Esportes. Eu quanto o Luciano da Casa. Tô chegando aqui pra poder encontrar com a rapaziada onde vai rolar o desafio. Quem tá chegando por aí, já dá aquele like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. E o principal, façam as suas apostas. Quem que vence hoje? Eu ou o Luciano da Casa? A turma já tá aqui, ó. No clima, daqui a pouquinho tem. É a comissão técnica aqui, já tá passando algumas dicas. Esse homem será humilhado, Luciano da Casa. Antes de começar, eu vou falar. Diogo Medeiros não irá aguentar devolver nem o saque. Então se eu devolver o saque, já acabou, ganhei. Vai conversando, fiado. O Cris, que é o técnico do Luciano da Casa. E meu ordenador tá aqui, ó. DNA Esportivo. E aí, Gabrielzão? Tá dominado, fica tranquilo que hoje é vapo. Só vamos, pessoal. Tênis de mesa. Eu e esse cidadão aqui, ó. Quem vai ganhar? Olha aí. Que que é isso, cara? Hotel? Cinco estrelas? Que é isso aí, Luciano da Casa? Preparado pra derrota? Ô, Diogo, na boa. Já tô falando antes de jogar. A meta sua é devolver o saque, beleza? Tá gravado antes de começar. Vamos lá, então. Ó. Você é louco? Rangar. Depois bora pro desafio. Nação Azul, olha só que comédia. Quer ver uma coisa? Levanta aí. Por quê? Levanta aí. Por quê? Vai, levanta aí. Por quê, mano? Levanta, meu filho. Olha. Esses meninos não podem sair de casa, não. Nossa, mano. Feche xixi na calça. É duro. O que é esse medo? O que é esse medo? Lulu, os caras tão treinando, velho. Nós vamos perder essa parada aí. Então, aqui. Nosso presidente Ronaldo, dono quer dizer, né? Você lembra que teve uma pré-eleição que chamaram ele pra estudar a Venezuela? Ele falou, não, não vou, não. Eles que têm que me estudar. A mesma coisa. Tá bom. Deixa eles treinar, ó. Esquenta a cabeça, não. É, Romário. Aqui. Ele tá achando que ele é o Renato Gaúcho, né? Ele tá achando que ele é o Romário. Tudo na vida tem que ter humildade. Deixa aí. Aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, então? Quem perder, pula na piscina. Fácil, Hugo. Apostar o carro, apartamento, empresa. Vocês estão vendo a marra, né? Tá apostado, então. Quem perder, mostra aí, Gabriel. Vai pular aí, ó. Viu? Só vem, Luciano. Cadê meu adversário? Vamos pro jogo, então. Gostou da marra? Quais são as regras? Como é que vai ser? Fala pra mim aí. O jeito que você quiser. Melhor de três? Pode ser. Você quer de onze ou de vinte e um? Onze, pra eu ir embora rápido. Então vamos lá. Melhor de três. Você ganhar duas de onze e vence. Ó, detalhe, hein? Quem perder, tem que pular ali, ó. Vai pra cima. Saquei que é agora. Dispunta de saco. O que que é isso? Quem fizer o ponto, vai... Vamos lá. O que é isso? Saque seu. Não discuto de saco. Ah, ei, ei, velho. Olha você ver, velho. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo a pauta de mudado no chão da casa, né? Esse desafio já estava programado mais de um ano. Foi o tempo que eu dei pra ir treinar. Vamos ver se valeu a pena. Aqui, nós vamos aqui pra conversar ou pra jogar? Valeu, então, hein? Uma zero. Uma zero! Viu? Geralmente quem sai na pinte vence. Uma zero para. Dois a zero. Já dá pra provocar, Diogão? Gente, Diogão. Deixa a marra aí, trouxa. Vamos ver, vamos ver se o Lu tá abalando. Porque o Lu tem um problema psicológico grave. Eu vou entrar na mente dele, Filho? Entra, entra. Eu sou técnico dele, Diogão. Dois a zero, Filho. Hum, bora, bora. Tá bem, Diogão. Meu, tem a cana na boca, ajuda e tem a cana na boca. Boa, dois a dois. Dois a dois, o sacozinho dele é... É mais o amigo, esse sacozinho. Não. Ei! Pronto, Luciano, tá te provocando. Vou contar, governador? Você tem que me motivar, Lu. Tá te provocando, não cai nessa, não. Falando do seu saco. Vamos lá, vamos lá. Saque do Diogão quebra o ovo antes. Três a três. Aí, pera, pera. Três a três a. Quatro a três. Ó, quatro a três. Até agora o Luciano não sabe o que tá na frente. A da três. Então, não me dá. Cinco a três. Você tá calado, Luciano? E silêncio que é esse? A três com a três, Diogão. Tá na faixa? Tem que entrar na mente. Cadê aquela marra? Tô falando de macho, não tem nada. Opa! Seis a três. Seis a três, Diogão. Seis a três. Seis a três. Vambora. Sete a três. Matou, Diogão. Caladinho. Vamos lá, humildade. Como é? Mostra o ganador aí. Quarta pegada, o quê? Humildade. Humildade, humildade. Tem nada a ver. Tá parecendo Luxemburgo. Não, não. Sete a três. E... Oito a três. Seis a três, eu não passei. Vambora. Só que eu falei. Tem que ter mil dados, né? Humildade. Tem que ter mil dados, né? Tem que ter mil dados. Não é bom. Uuuuuh! Quanto? Nove a quatro. Nossa, essa eu busquei, né? Nove a quatro. Ai! Nove a cinco. Nove a seis. Jogo, Felipe. Bora, Diogo. Vê! Dez a seis. Sete points. Não tá chamando? Não tá chamando? Sete points. Sete points? Paguei no meu set, hein? Um a zero. Vamos. O centro da casa já tá sentindo o gosto da água no corpo dele. Ô, Lulu, cara. Baixa o corpo. Abaixa a bola, pô. Vai lá. Vai dar a nossa. Vai dar a nossa. Vai dar a nossa. O Lulu aqui agora é... Esse era só pra fazer graça, mano. Ele tá errando e a bola dele tá muito alta. Entendeu? Então mantém. Espera o erro dele. Ele tá errando muito. Então vou deixar ele errando. Beleza? Ó. Se eu ganhar, meu amigo. É piscina no centro da casa. Se eu perder, eu vou dar um terceiro set. Mas como não tem essa possibilidade, vamos buscar a piscina. E aí, cara, um a zero, o Luciano da casa. Dois a zero, o Luciano da casa. Um. Três a zero. Boa um pouquinho mais pra lá. Calma. Boa. Quatro a zero, o Luciano da casa. Que isso? Doe, doe, doe. Calma aí. Não é essa não. O que é isso, mano? Porra. Até o Luciano da casa. Boa. Tem local? Muito doido. Isso aí, Lulu. Baixou a bola, aí só o jogo. Calma. O que é isso, cara? Dois. Meia a um, o Luciano da casa. Seis a um. Ei. Seis a dois, o Luciano da casa. Seis a dois, o Luciano da casa. Vocês viram? Eu quero que depois replay desça. Oito a quatro? Oito a quatro. O Luciano da casa. Nove a cinco, o Luciano da casa. Nove a cinco. Deve a cinco, o Luciano da casa. Rolou uma provocação da passagem ali, Diogão. Tomou um couro. Vamos lá, hein, Luiz. Isso aí. Falei que você tá vendo. Só me ouvir. Tem muito jogo ainda. Quem faz barulho, o baú é você. Aqui, quem faz barulho, sou eu. O cara tava falando pra caramba de começar o negocinho. Já ganhei, não sei o que lá. Um a um. Agora é o sete decisivo. Bom, então a decisão é um. Já tá definido. Vai lá. Pode tá vendo. O cara deu mil de nunca, velho. Sete final, sete final. É que o negócio é que o jogo é melhor, pode cair, né, meu Luiz? Entendi, Diogão. Você vai perder. O Luiz esquentou, você vai perder. Como é que chama aquele tenista? É Hugo ou o quê? Caldeirano. O que é o Machado? O Espírito de Luba, Caldeirano, gente. É doido. É o Goiama. É o Goiama? Não, o Goiama é o mais antigo, né? Hoje é o Caldeirano, melhor da história da América. 2 a 0. Vamos! 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 Lulú, troca a bola, Lulú. Vamos lá, não me dá, não me dá. Foi forte, foi forte. 4x1, João, meu Deus. Vamos lá. 4x1. Que odora essa. Ó, estamos ali, tínhamos velho. Ah, não chega, meu cara. Abaixa a barriga, ó. Porra. Vai atrapar. Para os cobre. Ah, 5x1. Saque não, Lulú. As crianças estão quase tão cansadas não, né? 5x1. Acertei que eu estou levando e ele afasta. Ah, meia, 5x1. Ah, gole. Você ataca. 6x6. 5x1. 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 6x2. 5x1. 6x1. 6x2. Oito a sete Vamos, vamos, vamos A pressão está do lado Oito a sete, né? Nove a sete Mas eu estava errando Vamos dar sete, só mais dois Nove a oito, meu amigo Peraí, peraí, peraí Match point, Diogo Match point, match point Quanto que está? Dez a hora Para, 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 para Fazer que nem o João Kleber lá agora Pessoal, prestem atenção Mostra o que eu estou fazendo aqui agora Eu estou editando o desafio do tênis de mesa Pessoal, eu acabei de descobrir Que o último ponto O ponto final O ponto da vitória Não foi gravado O Cris estava gravando para a gente Sem querer, ele começou e parou ao mesmo tempo Achou que estava gravando e não estava Mas não tem problema Quem venceu o desafio? Luciano da Casa? Com a sua arrogância? Com a sua soberba? Com a sua expertise? Ou, por outro lado Diogo Medeiros? Com a sua humildade? Com o seu talento? Com a sua habilidade? E com a sua destreza? Hein? Sim! Deu pai! 11 a 9 Chupa o Luciano da Casa Arrogante! Bota ele falando aí Que ele nem devolveu o saque O Cris falando Que eu não tinha talento Você não tem naipa que joga não, viu Diogo? Sincerão que você Joga o que? Três mesas? É Vocês ouviram isso aí, tá? Eu vou deixar gravada essa parte Repete o que você falou, por favor Diogo, você não parece Sabe jogar, irmão Eu te dou uma roupa pra você ir embora Bora, meu filho Brasil Como você falou que é de O Brasil quer ver você pular na piscina Não, meu filho Eu tenho que ir embora Não, mano Vai pular Não, não, não Vai pular Vai pular Nós vamos jogar na piscina Vou dar uma moral pro Luciano da Casa Vamos pular junto, então Falou? Vamos então O jogo foi disputado Nós vamos pular junto, então Vamos pular junto Vamos bordão? Vamos Boa Ó o viado Agora você veio Não, não, não Não, não Não, não Não, não, mano Eu ganhei e pulei Não, não, não Você tá tirando, velho Anda, Luciano Eu vou ficar puto Construindo pra na piscina agora, mano Não, a porta tá paga Não, não, não Eu não sei nem se eu podia molhar Por causa do negócio, mano Não, claro nada Anda, viado Não, não, depois eu vou Tá, demorou Então me arquece do site Não, não Já se eu sou bom Não, você tem que pular, mano Não, eu falei quanto Eu ia pular Anda, mano Não, vai ficar paia Aí, aí Bora, bora, bora Vai Anda, mano E tal Eu vou dar no de ouro, então Tá Vem cá, vem cá, vem cá Valeu, pessoal Aposta paga Desafio do tênis de mesa Deu pai, hein Gostou do conteúdo Dá um like no vídeo Se inscreve no canal E ativa as notificações Gente, pô Imprensa para o Jalzi Branco É bujú E ativa as notificações